Olá, boa noite! Estamos começando mais um programa Beto Madeira aqui na TV Sul. Estivemos já ao vivo pela manhã, isso, às nove da manhã. Tivemos aqui a presença aqui no nosso estúdio ao vivo, o D. Farias, que neste final de semana vai ter o nono Muay Thai aqui em Morro da Fumaça, no ginásio de esporte. Começando às cinco da tarde, amanhã tem sorteio, amanhã tem sorteio de ingressos, tá bom? Aqui também, numa grande festa que nós vamos fazer amanhã, comemoração ao Dias dos Pais, com a presença de Cleito e Kleber, dupla raiz, Pedro Paulo está convidado a participar e assistir conosco. O nosso convidado hoje aqui, então, nessa noite, é o zelador do Industrial e Esporte Clube aqui de Morro da Fumaça, o Pedro Paulo Vieira. Boa noite, Pedro. Boa noite, Beto. Boa noite, ouvinte da TV R Sul. Aqui o meu, boa noite. Boa noite para o filho do Beto ali, que a gente... Para o Javier. E aqui, Beto, eu vim aqui em público aqui agradecer, né, a comunidade que está nos apoiando, né, empresários, pequenos empresários de Morro da Fumaça que estão nos ajudando de uma forma que a gente precisa. Então, é gostoso a gente trabalhar e a gente ter um apoio, a recompensa, entendeu? Então, a recompensa a gente deixa para a comunidade, entendeu? Ah, bacana. Vamos ver quem está conosco aí, Rá, né? Vamos lá, então? Vamos lá, então? Vamos ver quem está conosco nessa noite. Doni Nunes. Doni Nunes, boa noite, muito obrigado. Vera Lúcia Ismania. Vera Lúcia Ismania, muito obrigado, Vera. Volneide Bem, grande, coach, barbeiro, cantor, compositor, Volneide Bem. Eduarda Fernandes, um grande abraço. Geovano Alves, muito obrigado pela sintonia. Cauã Coelho, esse gosta, esse é teu admirador, hein, o Cauã. Cauã tem o programa Bola Rolanda aqui na TVR Sul, todas as segundas, quartas e sexta-feira, às três da tarde. E esse final de semana, ah, não, na próxima quarta-feira vai estar de aniversário. Ah, quero ver, então. Quem está de aniversário dá presente, tá bom, senhor Cauã? Bacana, bacana, vamos em frente. Quem? Alcir Caetano, muito obrigado, que bom tê-lo conosco. Tiago Medeiros, boa noite, muito obrigado pela sintonia. Matheus Madeira, boa noite, muito obrigado. Júnior Rosso, muito obrigado pela companhia. Cida, seja sempre bem-vindo ao nosso canal. Tiago Medeiros, boa noite, seu Pedro Bomba. Pedro Bomba? Depois nós vamos perguntar por que que é o seu Pedro Bomba aqui. Tiago, Tiago, eu posso falar aqui? Pode, pode falar. O Tiago, ele trabalhou comigo na obra, no prédio da Giasse, entendeu? Aí quando aconteceu aquilo ali com ele, eu fiquei triste, porque é um guri bom. Conheço ele, um guri muito bom, um guri inducado, entendeu? Eu gosto muito dele. Teve acidente, alguma coisa? O Tiago Marreta, que eles falam, o Tiago é aquele que quebrou a urna lá na... Ah, o Tiago, o nervoso aquele? Ah, mas já está tudo calmo. Não, tudo calmo. Eu fiquei muito triste, porque eu conheço ele muito bem, o Beto. Porque ele trabalhou comigo, eu tive honra de trabalhar com ele e tenho ele como um grande amigo meu. Bem educado ele, quando eu subi e saí, eu fiquei triste, entendeu? Eu fiquei triste mesmo. Às vezes dá uma revolta, né, Tiago? Mas o importante é que nós já temos tudo calmo, já está tudo tranquilo. Inclusive assisti uma entrevista aí, feita por um dos meninos aqui do supermercado, só vão contigo aqui. Bacana, show de bola. Vamos em frente, um abraço, Tiago. Quem mais está ali? Realdo Guederte. Wagner Serafim. Sidney Alves. Fátima Bernardo. Hoje estou dando audiência para o programa aqui, não é, Paulo? Ah, Pedro Paulo. Quem é o cara? O Giovano. Ô, Giovano, um grande abraço, muito obrigado. Um abraço para você também. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso canal. Posso falar um pouquinho? Pode, pode falar. Aí, amigo, tu é... Tu mora no meu coração, sabe que a tua família aí mora sempre por no meu coração, né? Grande amigo nosso, grande amigo, grande motivação do industrial. Ah, do industrial. Então é um cara 100%, entendeu? Família toda contribuída, né? Tudo, tudo, tudo. A família dele, para mim, é a segunda família que eu tenho. Opa. Entendeu? É verdade, vocês sempre tiveram muito próximo, né? Sim, nós sempre... Amizade, amizade... Sim, 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 sim. Todos eles, todos eles, a gente sempre se demo, né? Porque assim, Beto, eles são uma pessoa bem educada e eu sou educado também. Aí fecha. Aí refecha. Aí refecha. Entendeu? É verdade, a família toda. Ali tem o Gilson, né? Sim, sim. O Gilson... Sim, o Gilmar, o Giovanni... O Gilmar, o Giovanni... As irmãs dele, as irmãs dele, a família... Não tem assim, 100%. O pai deles, o seu... Ai... Esquecemos, daqui a pouco nós lembramos. Manda aí o nome aí do teu pai aí que eu acabei dando um branco aqui. Seu Silvio, seu Silvio. Seu Silvio, isso mesmo. De vez em quando eu encontro ele no supermercado, a gente se encontra muito no supermercado, né? Então a gente conversa, faz sempre aquela conversa rápida, mas sempre bem aproveitada com o seu Silvio. Show de bom. Família, olha... Família, não é? É duas famílias, assim, Beto, eu sou um cara, sou uma pessoa popular, gosto de todo mundo, adoro de todo mundo, mas tem duas famílias para mim que são segunda... Eu tenho a primeira que é a minha, tem a segunda que é a do Alves, entendeu? E tem a do Goulart. Ah, família Goulart. É, porque quando eu... Dito, cara, esse pessoal todo, né? Sim, quando eu tocava industrial era uma família que a gente tinha ali, entendeu? Então a gente se apegou, fez aquela amizade gostosa, uma amizade linda, todo mundo se respeitando, todo mundo, então um abraço aí para a família Alves e um abraço para a família Goulart. Goulart também. Sim. Rale, tem mais alguém aí, Rale? Vamos lá, então. Valmir? Valmir. Valmiria. Henrique. Antônio Oliveira. Antônio Oliveira. A Valmiria eu acho que é lá próximo de Florianópolis. Depois vão ver, manda o recado aí, Valmiria. Realdinho Bortolim. O Sidney Alves foi o Porva, foi o Porva. 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 Amigo meu também. Ah, o Sidney Alves. O Porva, hoje só tem bomba, tem Porva, tem tudo aqui, né? Não, grande, grande amigo, grande. Trabalhou comigo aí, um grande amigo. Show de bola. Trabalhamos junto, eu e ele aqui no Picadão aqui, mas é um guri sensacional. Opa, que coisa boa. Só gente boa aqui hoje. Quem mais? Oi, Tiago. Muito obrigado também pela tua participação conosco. O Pedro vai ficar famoso. Rália, pode usar, tem um microfone aí com tudo prontinho e só usar se quiser, tá bom? Isso. Porque aí o Rália fala lá, nós repetimos aqui, se ele participar lá, então fica bacana também. Vamos lá. Ah, show de bola. Obrigado, Giovanni. Tu sabe disso, né? Não precisa comentar, tu sabe muito bem disso. O Maconha evaporou, diz o Pedro Paulo que ele não amarelou não, é? Que ele tinha outro compromisso e não conseguiu chegar em tempo, né? Não, ele... Tinha reunião, né? A verdade é assim, ó, que foi ontem que eu tava vendo ali o celular de noite, que eu vi a tua mensagem ali e eu confirmei por mim. Daí eu mandei um áudio pra ele e hoje meio dia ele falou pra mim, ele me respondeu, ele mandou pedir desculpa pra ti, entendeu? Tá desculpado. E que ele tinha um compromisso já, uma reunião que tem em... aonde ele trabalha. Então, a primeira saiu lá, ele tem que ir aonde foi a primeira lá, é responsável do trabalho dele. Então, eu fiquei muito triste de não estar aqui, fiquei uma ótima pessoa. Convidei o Bic, que também tá trabalhando, entendeu? Mas o Bic... Não vai faltar oportunidade. Não vai faltar oportunidade e o Bic vai lá, faz o que tem que falar e... e deu. Ah, bacana. Até porque o Maconha, esse rapaz nunca viu Maconha, né? O Maconha e o Jair, o Jair, ele... foi ele que até provocou, disse, opa, vamos lá, precisamos fazer uma entrevista. Então, ele não veio porque não pôde mesmo, não vai vir, com certeza. Quem tá mais aí, Halian? Meu telefone tá tocando aqui, eu tenho que desligar isso. Telefone tá tocando? Isso, pode... Isso, bota lá em cima, nada, isso. Aí, Pedro Paulo, bota lá em cima, pronto. Ó, ali ele já não te incomoda mais, Pedro Paulo, pronto. A Fátima tá... o que que tá falando, Halian? Ah, todo mundo tava esperando Maconha aqui hoje, vê só. O Maconha é um cara famoso também, não é? O Maconha não é qualquer um, né, caramba? Poxa vida. Que bom, outro dia o Maconha vai vir aqui, com certeza. Queimar, Halian? Maria Oswaldina Costa, muito obrigado. Renato, você tá bom? Grande, Renato! Daqui a pouquinho, o Pedro Paulo tava falando em off aí, falando também do Renato, da participação dele na vida do industrial, né, Pedro Paulo? Não, o Renato é o cara, né? Eu sempre digo, né, tudo que o industrial precisou dele, até me arrepia, eu fico emocionado, entendeu? Porque é um cara 100%, entendeu? É um cara 100%, eu gosto muito dele, entendeu? Não, pelo que ele ajuda ali, a gente, ele se criou no Larico conosco lá, eu trabalhando com ele, mas, num momento que o industrial precisa, o primeiro que eu vou é nele. Porque ele nunca me disse uai, nunca me disse não. Ele é um guri bom, um guri ótimo, sensacional, agradeço muito ele do coração, em nome do industrial, não meu, em nome industrial, a família industrial agradece muito ao Renato Zagaron, pelo apoio que ele tá nos dando, entendeu? O apoio, porque hoje tocar futebol é difícil, porque a gente tem pouco recurso, pouco recurso. É tudo no amor mesmo, né? Na camisa, né? É, ali trabalho, hoje sou uma pessoa aposentada, trabalho ali, um pouquinho que eu posso fazer, porque a gente não tem. Então, é assim, ó, o apoio do Renato é muito importante. Às vezes, eu tenho vergonha de ir lá pedir uma coisa, porque ele nos ajudou muito, entendeu? Mas a gente precisa, a gente tem que achar um, e a gente tem que ir na pessoa certa. Porque eu sempre falei pra mim, falei pros meus amigos, vai nas pessoas certas, não vai em pessoa errada. Porque tu sai assim, ó, pra arrumar, buscar um recurso, pedir um apoio, tu sai na cabeça pra ir dez. Nos três que tu for o primeiro, ele dizia ou não, tu desanima na estrada. Já desanimou, né? Então, a gente, quando eu saio assim, buscar um recurso, eu já saio com as pessoas certas, eu sei que lá, eu vou bater na porta, ele vai nos atender. Então, é muito importante. Renato, ó, continua sendo o rapaz que tu é, tá? E o industrial, a família industrial, te agradece de coração. E que tu precisar da gente, um pouquinho que a gente tem, mas a gente vai precisar da gente, a gente já vai te ajudar, porque, ó, cara, tu é o cara. Show de bola. O Renato, o Renato, o Renato é uma pessoa que, ele tem aquele jeito dele espontâneo de fazer política, às vezes é um crítico em algumas áreas, mas isso não tira a qualidade dele. Por quê? Porque ele tá sempre, tá sempre procurando ajudar as pessoas. Isso é fato, isso não dá pra responder. Tem as pessoas que não gostam do Renato. Olha, o Renato, até politicamente, nós temos um pensamento diferente, mas ele é uma excelente pessoa e, de fato, não deixa ninguém na mão quando precisa dele. Então, isso é uma qualidade, Renato. Também, ali, os elogios do Pedro Paulo, também, emito também os meus aqui e aqui, porque, sensacional. Sem puxar saco, porque tu não precisa disso e o puxa saco é a pior tristeza que tem em uma pessoa. Mas receber elogios quando se fala a verdade, isso é uma coisa boa. E eu sou verdadeiro. Tu é verdadeiro, eu sei que tu é. O que eu tenho que dizer, eu digo, quando a pessoa é ruim pra mim, eu já... Já diz na hora, né? Malata, já digo malata. Eu sou assim. Pra não perder muito tempo, né? Pra não perder muito tempo. Eu sou assim. Fica esse negócio, fica amansando, não dá, né? Eu sou assim. Eu vou numa pessoa, bateu na porta, ele diz, não, aquela pessoa, pra mim, nunca mais veio perto dele pedir alguma coisa, não. Já aconteceu, eu tenho as pessoas que eu bati na porta, não nos ajudaram, não, mim, né? Não tá ajudando a mim. Tá ajudando a comunidade. A comunidade. A comunidade. O industrial hoje não é meu, não é do capilé, não é do bique, não é do maconha, não é do madeira, ele é da comunidade. Aquilo ali é da comunidade. Se só os empresários aqui do bairro de Nosso Polínio ajudassem o industrial, já seria uma grande ajuda, né? Sim, sim. Se todo mundo tivesse igual o Renato, né? Sim. Não, nós temos aqui, aqui no bairro, Beto, os ouvintes, os pequenos empresários, eles ajudam nós na forma que podem. Tem o Zé Preta, que é o Zé Padeiro. Opa, o Zé sempre contribuiu também, né? Tem o Tiago Móveis, que é o Nino. O Nino. Sim. O Café do Bule. Sempre ajudou também. A gente nos apoiou, entendeu? Pode falar o pessoal que apoia, pode falar. O Alegário. O Alegário. Alexandre Almeida. Alexandre. A Simone, entendeu? Simone. Ajuda, ajuda na forma que pode, pouquinho. Então, essa micro-empresa, entendeu? É que estão dando força para nós e ajudando quando a gente precisa, entendeu? Então, eu queria agradecer em nome industrial, em nome da população, porque o industrial não é só duas, três pessoas. O pessoal é da comunidade. Quando fizeram aquele campo ali, fizeram para a comunidade. A comunidade está à disposição, entendeu? Lá, nós receberam na melhor forma que for, com educação, com respeito, com alegre, com o que for preciso. A comunidade está à disposição. A comunidade ajuda muito nós, entendeu? Ajuda no quê? No momento que eles vão lá tomar uma cerveja, já está ajudando o industrial. Então, é importante. É importante nós arrecadar o pessoal, puxar o pessoal um pouco para o esporte. E depois, ele tem uma sede muito boa para festas, né? Inclusive, lá é grande. Muitas festas de aniversário são feitas lá. Inclusive, eu participei de uma há duas semanas atrás. Show de bola, um espaço grande, um lugar bom, um lugar tranquilo, bem fechado. Fechou agora, né? Melhorou? Ah, diz o Rádio que falhou aqui. Um lugar... Deu um contato aí. Um lugar bacana, então, para as pessoas... Vão lá, para quem quiser, de repente, e precisa fazer uma festa, alugar, como é que faz? É assim, Alberto. Ali, a gente é para aniversários, encontro de família. Esse é que a gente cede o aluguel. É para coisa séria, né? É para coisa séria, é familiar. Ali é familiar, ali é povo, ali é do povo, não é... É público ali, entendeu? A gente tem dois, três tipos de preços. Três tipos de preços. Quem vai usar a cozinha, o bar, o salão, a chugasqueira e os talheres, é 200 reais. Barato pra caramba. Barato. Barato mesmo. Quem não vai usar só o salão, chugasqueira e o bar, é 150. Quem vai fazer um chá de bebê que não vai usar nada, é 100 reais. Entendeu? Então, essa é a forma da gente ajudar. Não adianta tu cobrar um mundão daquilo ali, porque aquilo ali, fica parado aquilo ali, é para nós usar. O Teda falou uma coisa muito certa, o Pedro Paulo. Quando nós fizemos aquilo ali, é para a comunidade usar. Porque se ficar fechado, vai cair. Entendeu? Então, assim, ó, é esse preço, o Beto, entendeu? Aquele que quiser alugar para aniversário, ele cabe até 200 pessoas ali dentro. 200 pessoas é grande aquilo ali, né? Entre a área e dentro do salão. Para 200 pessoas. Até a festa de casamento, porque ultimamente as festas de casamento não passam muito de 100, né? Porque senão a despesa é muito grande, então... A despesa é grande. É, a despesa é grande. Até a festa de casamento também, por que não? Ah, show de bola. Como é que é? Vamos lá, então? Opa, aí. Tá com o microfone aí, Raleano, tá? Vamos lá, então... Ah, parou a pilha aí? Caramba, acabou a pilha do telefone. O Renato Zacarão tá dando os parabéns aí pro Pedro. É, pelo bom trabalho que tá fazendo no bairro. Show. Vamos lá? Boa noite, Beto. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite aos nossos ouvintes, que estão ali, né? Lembrando que eu conheço o filho do Pedro Paulo há décadas, né? Há décadas, eu... Praticamente, a gente ia crescionar a mesma vizinhança, né? O Eduardo, né? O Eduardo. Um abraço pro... Giovano Alves, que está falando. O Pedro Paulo é uma grande pessoa, pena que torce pro Vasco. Eu sabia que esse cara tinha que ter algum defeito, Giovano. Eu sabia que esse cara tinha que ter algum defeito. Caramba. E é defeito brabo, tá? É defeito brabo, é ruim. É que eu costumei apanhar com o Vasco. Quem mais aí? Vamos lá? Abraço pra Cleimar Quirino. Cleimar Quirino. Um grande abraço, muito obrigado. Minha sobrinha. É tua sobrinha? Ah, show de bola. Rafael Martins. Rafael Martins, seja bem-vindo. Gabriel Quirino. Gabriel Quirino, seja bem-vindo. Sobrinho também. Opa, a família está em peso aí. Solange Oliveira Rã. Solange Oliveira, um grande abraço. Marijane Felipe. Marijane Felipe. Tatiana Gabriel. Tatiana Gabriel. E Glória Quirino. E Glória Quirino. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela sintonia aqui na TV RSU. Nosso convidado de hoje é o zelador do Esporte Clube Industrial, Pedro Paulo. Aquele que faz tudo ali. Aquele que faz tudo. É, Pedro Paulo. Eu estava vendo aí, o Cauã é muito crítico, sabe? O Cauã é um menino crítico. Bom. Diz ele que ele chega aqui nervoso quando o industrial perde de goleada. Mas ele, ô Beto, já estou me acostumando. Porque só tem goleada, caramba. Como é que está o industrial? Como é que joga? Como é que movimenta o time em si? O industrial hoje está bem. Porque assim, a gente também está jogando com o time adversário. Às vezes o time adversário é melhor que a gente. E não adianta, se mereceu perder, eu perdeu e deu. Não adianta tu ganhar com briga, com roubo, essas coisas. Nós ali, ó, nós não aceitamos esse negócio de juiz roubar. A gente não aceita. Entendeu? Então, perdeu, perdeu. Fazer o quê? Vamos levantar a cabeça, vamos partir para o outro. Já passou. Aquele já foi passado. Não adianta tu discutir. Aqui já passou o jogo. Não vai voltar de novo. Então, levanta a cabeça. Ver o que aconteceu. Que erro que está. E corrigir no próximo jogo. Entendeu? Nós fomos no, 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 lá em Pedras Grande, nós peguemos um time bom. Perdemos de novo, perdemos. Mas nós perdemos três pênaltis. O juiz avacalhou com nós, avacalhou, mas fazer o quê? Fazer o quê? Só que nós em casa, nós temos que mostrar o que nós é. Por quê? Porque o juiz, eu vi que apitava para nós. Eu sempre digo, eu vi que faz o teu papel. O que é o teu papel? É ser honesto. Tu é honesto? Tu é uma pinta honestamente. Se for preciso dar o pênalti contra, tu dá. Se for preciso expulsar o do nosso, expulsa. Não adianta tu paga só com a peneira. Então, como nós não gostemos que nós vamos lá e eles roubam, eu também não gosto de fazer isso aí. Então, nós perdemos de nove, perdemos para nós mesmos. Nós não vamos botar a culpa no juiz por causa disso e aquilo. Nós perdemos para nós mesmos. Eu acho que quando o time perde, algum defeito e algum erro tem. Ele está perdendo para ele mesmo. Sim. Entendeu? O Industrial não tem participado, assim, ultimamente de algum campeonato, né? Não. Ali é um veterano, Beto. É o veterano. Então, a gente e o Marcelo, é nosso diretor de esporte. Um abraço para ele. Gente boa para caramba. Ele quando faz a lista do... Nós já temos jogo até 2020 já. Metade de 2020 fechado já. Entendeu? Pode não ter os melhores jogadores, mas tem a melhor organização, né? Então, o veterano se toca assim, porque o veterano é cobrado uma mensalidade. A gente hoje, a nossa mensalidade é uma das mais baratas, das 60 a 80 reais. Mas, tu janta, hoje tu vai fazer uma janta no campo. A nossa janta ali é de primeira qualidade. Pode botar para o Marcelo, para o Cauã. Paga 60... O jogador paga 80 reais por mês. Mas ele janta 4 vezes, ele e a mulher. Poxa vida, está muito barato, caramba. Ele janta, ele e a mulher. Eu faço comida ali, para 45 pessoas. E sobra. E come 45. Já comeu com 50, 60 pessoas. Já comeu ali. Entendeu? Então, assim, tem os convidados. A gente tem os amigos da gente. Igual o Giovanni Alves, o Gilmar, tem o Saquinho, tem o Café no Bule. Esses são os torcedores, né? Os torcedores. Então, aquele torcedor que vai ali e toma uma cerveja, eles jantam com a gente e a gente não cobra nada. Eles querem pagar, não cobram nada. Porque eu já fiz a janta daquilo ali. E a nossa janta é de primeira qualidade. O Giovanni está aí, o Giovanni está para a prova, que é uma das melhores jantas que tem no veterano. Entendeu? Isso aí é... O que que rola? Um churrasquinho? É churrasco, é maionese, é carne ensopada, é galinha ensopada, é galinha ensopada, é galinha santa. Uma polenta também? Uma polenta, é massa, é tudo, tem. É salada de tomate, de repolho, de alface, beterraba, cenoura, maionese, tem tudo. Ô Cauã Coelho, por que que tu estava reclamando outro dia da comida? Só porque tu não gosta de polenta? Porque tu não gosta de polenta, quer dizer, todo mundo só tem que fazer churrasco, dizendo que não valeu. Fui lá, não valeu, porque festa, sentou na mesa, tem que ter churrasco. Esse guri é chato, meu. Não, mas guri é exigente. Um bom, guri bom. É, esse guri. Guri educado, guri bom. Guri bom, guri bom. Então, assim, velho, voltando ao assunto do industrial, o industrial funciona assim, hoje é um veterano. Então, a gente, né, respeita todo mundo, entendeu? Primeiramente, eu gosto de respeito. Eu, eu sou, eu sou, eu sou, eu sorri, eu brinco, entendeu? Eu sei, as pessoas, porque, é assim, ó, tu vai no meu campo, chega lá, tu é mal recebido, mal atendido, tu não volta mais. Ah, não fecha, né? Não fecha. E, pra mim, é assim, ó, se tu vai uma vez, tu vai duas, tu vai três, tu vai, tu não sai mais, entendeu? Então, a gente quer arrecadar aquele tempo que a torcida é em campo, entendeu? Mas, com, e, mas é saber receber. Seja bem-vindo, entendeu? A gente tem um, tem um patrimônio grande com o patrimônio do céu aí, hoje tá avaliado em um milhão e meio. É muita coisa, né? É muito, é muito grande. O valor, o valor, o valor, de fato, é... Muito grande, muito grande. Foi, muita gente trabalhou pra que chegasse a esse ponto, né? Sim, sim, então, é, é que eu falo pro meu pessoal, eu falo pra comunidade, eles, tinha tanto lugar pra eles comprar um campo, eles vieram comprar no bairro Minas Polinas. Então, eles foram ali plantar aquilo ali, fizeram aquele, a, 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 aquela estrutura ali. O Dilão de Almeida, já com aquela estrutura, o Tesa com a... Sim, trabalhou muito. O Capilé, esse pessoal todo, né? Os campos, verdade. Até eu queria fazer uma faixa, o sorriso, o cabelo brinco. O sorriso, verdade. O Terno foi um cara que puxou a carroça, o Terno puxou um carroção cheio de gente pra ir pra aquele campo. Então, eles fizeram aquele patrimônio ali, no bairro Minas Polinas, um bairro grande. Só que, assim, ó, eu penso assim, eu falo pro Bic, eu falo pro Maconha, eu falo pra todo mundo. Um bairro grande, que é o industrial, não tem um pra tomar conta de um patrimônio daquele, deixar cair? Não, não puderam fazer, deixar isso. Então, hoje eu sou aposentado, entendeu? Faz três anos que eu tô com eles ali, me convidaram. No momento que eu não podia, eu... Agora eu tô aposentado, então eu tô tranquilo, vou lá fazer alguma coisinha. E tô limpando o campo, porque se tu deixar daquele lado, tu não dá mais conta. Sim, sim. Ah, tem uma atividade física que é preciso, todos nós precisamos, né? Sim, como? Tem alguém aí, o que é? Quem? Por quê? Ah, é esse outro aqui? Pedro Paulo, vamos lá, pega esse microfone. Pronto. Então... Fechou agora? Então é assim, ó. Aí é um patrimônio muito grande. E grande, cara. Aquilo ali é grande, velho. Aquilo ali tu não pode deixar. Se tu deixar criar mata, aquilo ali tu não dá mais conta. Sim, sim, porque tem um espaço muito grande. Sim, aí... Não é só o campo, gente. Aquilo ali tem uma área grande. A lateral. Aquilo ali dá pra fazer três campos suíços, velho. Entendeu? E a gente, você aí que de repente é homem e nunca limpou a casa, pega e vai limpar a casa. Eu já fiz isso. Várias vezes. Às vezes até na bronca, né? Então, Beto, vai limpar a casa, vai limpar a casa. Não, mas faz isso. Vai limpar a sua casa que é pequenininha. Já dá uma mão de obra danada que você desiste no meio do caminho. Imagina cuidar de um campo daquele. A sede toda não é com duas conversas. Não, não é com duas conversas. Tu não pode, tu não pode, Deus. Se tu te perder, tu não dá mais volta. Há três anos que eles me convidaram pra... Pra mim participar com eles, que eu tava afastado, eu fiquei afastado do futebol. Eu tô no futebol desde 11 anos que eu morava lá no Maruim. E eu gostei do futebol. E vim pra Morro da Fumaça com 16 anos. Cheguei aqui com 16 anos. Hoje eu tô com 60, faz 44 anos que eu moro no bairro Norte Pauline. Eu sempre gostei do esporte e sempre vou adorar o esporte. O esporte pra mim é tudo. Eu te conheci dentro, jogando futebol, brincando, jogando futebol, treinando. Sim, sim. Então, quando eles me convidaram pra ir com ele, pra ajudar a estocar, assim eu tinha acabado de me operar. Aí eu pedi pro Bico, Bico foi lá em casa. Eu disse, Bico, tu me dá mais uns três meses aí, que depois eu volto com vocês. Daí eu fui pra treinador. Aí eu fui pra treinador. Aí fui no meu médico, o médico disse assim, ó, eu sou o Pedro Paulo, eu vou, você pega, você fica fazendo alguma coisa pra se interder. Treinador não, que você vai te agitar muito. Sim. Então eu tinha que ir pelo meu médico. Mas quando eles me convidaram pra ir ajudar eles ali, pra ser treinador, nós pra entrar em campo, nós pra entrar dentro do pátio, nós tivemos que pagar um milhão e trezentos pro cara roçar, que tava um capoeirão que podia soltar um boi que tu não achava ali. Então, pagamos um milhão e trezentos pro cara, o cara limpou tudo certinho, eu tava lá em cima do cara. E toda vida nós ia, no fim do ano, pagava um dinheirão enorme pra roçar. Entendeu? Aí eu chamei o Bic, chamei o Maconha, na época não tava. Chamei o Marcelo, eu disse, não é certo. Nós vamos atrás de uma máquina pra gente tá limpando esse campo pra não tá pagando. Porque cada, porque no verão, cada quinze litros tem que pagar roçar. E cada roçada que ele vinha, só pra roçar o campo era trezentos e cinquenta. E pra roçar fora era mais duzentos e cinquenta. É, seiscentos reais que saía por cada quinze dia. Então, tu somando ali dá um milhão e duzentos por mês. Sim, sim. Então, aí Pedro Marques vai roçar, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. A gente paga um pra roçar, a gente dá um jeito. Tendo a máquina, a gente dá um jeito. Isso aí não damos jeito. Isso aí não pode ter certeza. Então, onde? Aí, a gente fez uma reunião, queria agradecer muito o Clodo, entendeu? O Clodo Souza, que se dispôs a dar uma máquina pra gente, uma máquina de conta grama. Entendeu? Ele não deu uma máquina, doou pra nós, pro industrial. Foi o que levantou do industrial, foi aquela máquina. A máquina que deu... É, porque ele economiza mil e poucos reais por mês. Ele economizava mil reais por mês. Porque os duzentos eram pra quem roçava, aí eu pagava setenta contas pro cara roçar. E pagava dez reais, eu com oitenta contas eu roçava um campo. Vê só. Vê só. Então, tudo é trabalho. É trabalho, é. Tudo é trabalho. E se tu não te passar um pouquinho de trabalho, tu não vai conseguir nada. Ah, e outras coisas fáceis que todo mundo já fizeram, né? Agora já ficou difícil mesmo, né? Sim, agora só manter, velho. Só manter, é verdade, é. Gente, nós estamos conversando hoje aqui com o zelador do Industrial Sport Club, o Pedro Paulo Vieira, que está hoje aqui falando um pouquinho, trocando um pouquinho, trocando conversa aqui, fazendo um bate-papo bem tranquilo. Tem alguém aí, Raio? Fez algum comentário? Alguém comentando? Vamos lá, então. Vamos ver quem está aí. Álvaro Miranda. Álvaro Miranda, um grande abraço. Jair, querido. Jair, querido. Ó, chegou o Jair, querido. Jair, a próxima vez tu vem aqui, porque o que cobraram de ti, rapaz? Né? O que cobraram aqui, porque tu não estás aqui hoje, mas vai ter a próxima oportunidade. Nós te defendemos aqui, hein, meu? Nós te defendemos. O Pedro Paulo é testemunho aqui, não é, Pedro Paulo? É, ou... Quer dizer, não dá pra defender muito, né? Não, não. Gente boa, maconha, gente boa. Sempre um ouvido com esporte. É, eu gosto muito dele, é um baita amigo meu. Gosto. Gente boa. Terezinha Piva, muito obrigado. Opa, o Giovano Alves lá dizendo que, de fato, é verdade, a comida no industrial é uma das melhores comidas que tem. Parabéns, é tu mesmo faz, Pedro? Não, a gente tem uma cozinheira que é de qualidade. Então, contrata a cozinheira. É, paga, é pago. É pago, é. Primeira qualidade, a cozinheira é de mão cheia. Ah, então tá certo, muito bom. Mais alguém, Harry? Olha, eu só quero lembrar você, então, você que saiu do outro lado. Olha, a loja Amanda Kids, ela está aí com promoção na linha de inverno para juvenil, roupa infantil e infanto-juvenil, com até 40% de desconto no preço à vista. A loja Amanda Kids está passando aqui o telefone também, fica aí próximo à lotérica de Morro da Fumaça. A loja Amanda Kids, eu estive lá essa semana, tá assim um repõe prateleira, um repõe prateleira, porque é um entra e sai de pessoas comprando. E essa promoção vai só até o dia 15. Então, se apressa, no final de semana ainda dá tempo, amanhã, no final de semana dá tempo para fazer uma visita na loja Amanda Kids, no centro da cidade, e lá você encontra, além dessa linha de inverno, na promoção você encontra tudo o que você pensar para os seus pequeninos. Loja Amanda Kids, aqui no centro de Morro da Fumaça, próximo à lotérica, bem no centro, bem centralizado. Quero mandar um alô para você também, olha, está chegando aí o dia dos pais, né? Ah, pois é, chegando o dia dos pais, então deixa eu dar uma dica para você. Você dá uma olhadinha, conversa com seu pai, vê se ele está precisando de um óculos. Isso, claro, um óculos, um óculos de grau, de descanso, enfim. E sabe onde é que você vai adquirir com preços sensacionais? Lá no Carlos Joalheiro. Carlos Joalheiro está com a promoção de armação de óculos a partir de 60 reais. E os óculos têm as melhores marcas. Isso mesmo. E os melhores profissionais, é confeccionado pelos melhores profissionais. O Carlos Joalheiro, ele também faz, ele confecciona aquela joia personalizada. De repente, o seu pai gosta de receber uma joia, pois bem, no dia dos pais, você pode dar um presente lá de Carlos Joalheiro, que está aí com preços sensacionais. Você pode comprar no carnê da loja, no boleto bancário, você pode pagar em 5, em até 10 vezes, não tem nenhum problema. Você pode comprar no cheque, ou você pode comprar no seu cartão de crédito. E se for preço à vista, tem mais desconto ainda. Bom, né? Ah, pois é, claro que é bom. Então, Carlos Joalheiro, e uma dica aí para você, que de repente nós estamos vivendo em tempos difíceis, então, eu quero dar uma dica para você. Você já fez o seu cartão benefício lá da SEMOFU? Pois bem, então não perca tempo. Você vai ter descontos para a faculdade, para a escola, a faculdade, você é a universidade, você vai ter desconto em laboratórios, em consultas médicas, odontológica, oculista, óticas, né? Então, são diversos convênios, inclusive em postos de gasolina. Então, vamos economizar? Pois bem, você vai até a SEMOFU, aberto das 8 às 5 e meia da tarde, você vai ali, já vai ser recepcionado ali na recepção mesmo. Ali você vai confeccionar o seu cartão, isso mesmo, seu cartão benefício. Você que é sócio, não vai pagar nada por isso. Você simplesmente vai se associar e já vai sair usando o cartão imediatamente. Mas se você tem dependentes que não são sócios, por exemplo, tem a sua esposa, o seu esposo e um ou dois filhos, você vai lá e cadastra todo mundo e você vai pagar com mais três cadastros, ou seja, quatro da família, você vai pagar apenas R$ 8,00 de acréscimo que vem na fatura mensal. Muito bom, né? Então, todos esses descontos você não pode perder. Tá certo? Então vai já lá na Sermoflu, dá pra ir amanhã, a partir das oito horas da manhã, faça o seu cartão benefício que certamente você vai estar arrasando aí nas suas contas, vai melhorando muito as suas contas com os descontos que vêm. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá e você... Ah, o Pedro Paulo tá passando aí. Você vai ter esses descontos especiais, tá bom? Então tá certo. Então tá certo. Você vai até a Sermoflu, o telefone também passando aqui embaixo, né? Pode passar, Pedro Paulo, pode passar, fica tranquilo aqui. Aqui nós temos tranquilo aqui. Isso. Você tem todos esses benefícios, tá bom? Então tá bom, tá tudo certo, a Sermoflu. Lembrando também que a Sermoflu tá vindo aí o campeonato de Bocha, né, Pedro Paulo? Ah, de repente a associação faz um time de Bocha, porque tu também é presidente da associação, é membro da associação de moradores, né? Ah, mas a Jair de Bocha fica difícil. Se fosse tão suíço, a gente faria. Já faria. É, porque... Aqui lembrando, né, que eu já tava esquecendo, né? Eu não posso esquecer, dar um agradecimento de coração, né? A família industrial, ao nosso amigo, Vitamina, que é um dos caras que a gente deve muito a ele. A gente tem que agradecer muito, entendeu? A gente só pode pagar com ele com agradecimento. Porque é outro cara também que nunca deixou a desejar. Toda vida que eu bati na porta dele, ele nunca disse não. Isso aí é muito importante, entendeu? Isso aí é muito importante pro industrial, é muito importante pro bairro, é muito importante pro esporte e é muito importante pra ele porque ele tá fazendo bem. Entendeu? Hoje nós temos uma estrutura de energia ali que tava difícil, tava difícil, a batalha foi longa, mas a gente que persiste tem que esperar. Não pode tu ir lá bater na porta dele amanhã, tu já ser servido. Não, tem que esperar no momento certo. E nós tínhamos um problema muito grave ali. Porque quando terminava o jogo, exílio tomar banho, a energia não era trifase, era minifase. Tu ligava dois chuveiros, desligava tudo. E desligava tudo, desligava dez vezes por dia. E a gente tinha medo de, às vezes, o digitor gastar e não armar mais. Então, a gente, nós tivemos reunido, chamei-me ele numa reunião, entendeu? Chamei-me ele no industrial, ele esteve ali. e a gente contou a situação, entendeu? A gente contou a situação para ele, que estava difícil para nós, já estava difícil mesmo, mas estava muito difícil. Se não dava como ele arrumar energia para nós, entendeu? Para a sociedade recreativa industrial. Ele se dispôs a trazer o cara ali, ver o que precisava, tá? Precisava. E ele trouxe o cara, fez o orçamento, chamou nós lá, nós fomos eu e o Bic lá, ele pediu um tempo, a gente deu um tempo para ele, e ele resolveu o problema da energia. Então, a gente fica muito agradecido o problema grave que nós tínhamos na Associação Recreativa Industrial. Hoje, nós temos quatro e faz, hoje eu vou lá, eu boto quatro chuveiros, funciona normal, não liga mais energia, então, já é um grande passo, uma grande vitória nossa. E tudo que a gente precisa dele, ele nunca disse não, a gente fez uma rifa aí agora, porque a gente foi roubado, porque assim, a gente trabalha para a comunidade, com todo o carinho, com todo o carinho. E ninguém espera isso, né? Ninguém espera. No momento, tu chega na sede e tu vê as coisas que não estão no lugar, é doído, é doído. Se te roubam uma melancia, já é doído. De melhor, tu roubar um valor de 10 mil reais num time que não tem de onde recurso. Se tivesse um barco que fosse movimentado todos os dias, mesmo assim, não podia. E infelizmente... Roubar não pode nunca, né? Sim, não pode. Em qualquer lugar. Exato, é errado. Infelizmente, infelizmente, foram lá, deram um roubo e nós, não em mim, na comunidade. Não em mim, nem no Bic, nem no Marcelo, nem no Maconha. Na comunidade. Eles roubaram da comunidade um valor de 10 mil reais. Quando nós chegamos lá, no sábado, nós tínhamos jogo em casa. Eles levaram tudo que nós tínhamos. Levaram frio, levaram cerveja, levaram carne, levaram tudo que nós tínhamos. Não deixaram nada. E nós chegamos lá, e agora? Com o joguinho marcado para casa, tivemos que fazer o quê? ligar para os caras. Nós dizemos que assim, eu fui embora com a pressão alta, porque... Arrasado. Arrasado, arrasado. Porque a gente trabalha 24 horas para a comunidade e vem um, ou três, ou quatro elementos, vai lá fazer um serviço daquele. Então a gente, o Bic não queria mais tocar. Eu realmente, na hora nervoso, eu falei para o Bic, é tocar, vamos parar então. Não adianta. Aí eu pensando em casa, né, deitei, pensando em casa, chamei o Bic no áudio e falei, ô Bic, o patrimônio é grande. O patrimônio está envaliado em um milhão e meio. Não é por causa de dez contos que a gente vai para o estádio. só vamos perder. O bairro só vai perder. A comunidade só vai perder. Vamos levantar a cabeça. Vamos fazer o quê? Vamos marcar uma reunião para a semana que vem. Vamos reunir o jogador. Vamos reunir. Vamos discutir algum assunto para a gente repor essas coisas. Não todos. Mas pelo menos a geladeira e a roçadeira. Bebida, comida, isso aí a gente não vai repor. A gente vai repor depois de cavarim. Aí o Pedro Paulo, o que é que nós vamos fazer? Vamos lá para a mesa. Vamos discutir o que vamos fazer. Eu tenho certeza que a comunidade vai nos ajudar. Tenho certeza porque o nosso trabalho está sendo excelente. Eu acho, entendeu? O nosso trabalho está sendo excelente. Eu tenho certeza que se nós chamar a comunidade para junto de nós, eles vão nos ajudar. E como de fato a gente daí na reunião a gente bolou um bingo. Bingo é difícil. o bingo. Então vamos fazer uma rifinha. Vamos fazer uma rifinha. Fizemos uma rifinha? Tá. Vamos fazer o quê? Cinco reais. Fizemos mil bilhetes. Vai dar para comprar a geladeira. A geladeira saiu quatro mil. A roçadeira não dá para comprar. Tem que botar mais mil. A roçadeira sai dois mil e duzentos. Mas o cara a vistinha ele faz por dois descontos. E a geladeira, o friso do membro daquele sai quatro mil. Aí vamos lançar então. O que é que vai ser? O bingo daí botemos na mesa de votação o que é que vai ser? a maioria ou pinário pela rifinha de cinco reais. E fizemos. E fizemos a rifinha e chamamos a comunidade. Mas daí eu falei assim ao Bic nós para fazer essa rifinha nós temos que ganhar a doação. Doação. O que é que nós vamos botar Pedro Paulo? Ah, não vou dizer assim ó. Primeiro prêmio uma bicicleta. Segundo um ventilador. O terceiro uma panela de pressão. O quarto um ventilador. O quinto ferro elétrico. aí como é que? Deixa comigo. Deixa comigo que eu tenho as pessoas certas já. Por isso que eu admiro esses caras. Primeiro o cara que eu fui é Renato Zagarão. Já me alegrou. Não, Pedro Paulo. Pode fazer que eu liguei para o Legar. Ligar Pedro Paulo. Pode botar e contar comigo. Fui no Almeida. Pode contar comigo que aí fui aonde mais. Deixa eu ver. Onde é que eu fui mais. Ah, o Caio me deu mais um ferro elétrico. Sei que eu apurei cinco. Seis ventilador. Seis prêmios. Tem o Chico Bento. Sensacional. Chico Bento merece uma placa. que ele ajuda tudo. Ah, o Chico Bento? É. Ele é o cara que ajuda tudo. Tudo. Ajuda tudo. Ajuda a bicicleta. Encontro de bicicleta. Ele ajuda encontro de carro. Ele é o cara. Ele é o cara. De comércio. Bicha é fera. Então saí. Consegui arrumar. Fui no Vitamina pedir a bicicleta. Ferme. Pode, Pedro Paulo. Pode contar comigo. Então a gente fez show mesmo a comunidade. para nos ajudar no que? Não precisa vender. Comprar. E todo mundo comprou. Aí precisava comprar a geladeira. Nós não sabíamos onde tinha. O Bic falou com o café. O café se dispôs a comprar no nome dele. A geladeira chegou a semana passada. O Freezer chegou. Então é assim, Roberto. O trabalho tu tem retorno lá na frente. Por quê? Esses caras que ajudaram que deram o o patrocínio porque eles confiam em nós. Eles confiam no nosso trabalho. O nosso trabalho é honesto. O nosso trabalho industrial hoje é honesto. É honesto. Tudo que a gente faz ali é honestamente. E aí tem crédito? Tem crédito. Por quê? Hoje se nós fossem apurar o dinheiro que nós gastamos ali nós tínhamos trocado. É como eu falei para o Bic. Não adianta nós ter um dinheiro lá no banco que a comunidade não está vendo o que nós temos lá. E se nós botar aplicar aqui no estádio eles vão ver que nós temos trabalhado. Como de fato aí comecemos. Tinha que fazer uma área. Fizemos aquela área que vocês sabem ali muito bem. Ficou muito ótimo. Depois reformei um vestiário que estava caindo. Fizemos churrasqueiro e tudo ali assim. Sensacional. Aí reformei um vestiário. Aí reformei um vestiário e gastei um quase 5 mil reais. Para mais de 5 mil reais. Então a gente está mostrando o que a população está nos ajudando. Porque se a comunidade não ajudasse e o povo não ajudasse e os empresários não ajudassem nós não tínhamos aquilo ali. Nós tínhamos fechado. Entendeu? Então hoje eu agradeço a confiança da comunidade a confiança desses caras que patrocinaram nós o industrial obrigado de coração mesmo de coração mesmo. Eu chego emocionado pelas coisas que estão acontecendo. E o trabalho da gente não é nós que vamos falar. Não é eu nem o Bic nem o Jair nem o Marcelo. É a comunidade. A gente deixa para a comunidade julgar nós. E uma coisa eu digo para ti, Beto. A comunidade e esses caras que estão ajudando nós sempre eles podem confiar que o nosso trabalho é honesto. O DIG foi para mim dizer alguma coisa eu saio fora. Esse é o meu trabalho e o trabalho do industrial. Bacana, bacana. Então está aí. É isso. Trabalhar honestamente é o mínimo que as pessoas devem fazer. Não é simplesmente merecer elogio por ser honesto. É obrigação. Agora merece elogio quando faz coisas a mais do que aquilo que pode fazer. Por exemplo esse pessoal ali o Pedro Paulo o Jair aquela turma o Bic esse pessoal não ganham para isso. Não são remunerados é gratuito. Então esses merecem elogio. Agora um político enfim tudo bem lá os aplausos lá uma moção de aplausos mas eles ganham para fazer isso. Então é obrigação deles e não merecem nenhum elogio maior não nenhum destaque não porque se não se estivesse trabalhando de graça igual esses aqui aí era uma coisa aí merecia todos os aplausos mas quem é pago para fazer me diga que grandeza nisso se ele é pago para fazer então é assim que tem que ser feito mas é sempre muito bom escolher bons políticos para ajudar a governar a nossa nação. Gente eu só só quero dizer para você Pedro Paulo tocou aqui no Chico Bento o Chico Bento tem o melhor pressadão da cidade o lanche é sensacional agora com o choppinho gelado todos os dias isso mesmo chopp sensacional e diversos eventos estão musicais acontecem no Chico Bento aqui na cidade leva o lanche na sua casa você pode olhar aqui embaixo está passando aqui embaixo também no rodapé aqui da nossa programação trailer do Chico Bento próximo a Caixa Econômica Federal aqui em Morro da Fumaça aberto todo dia das 6 até a meia-noite e lá vai lá pela madrugada atendendo bem você tem os melhores pressadão torre de batata é cerveja refrigerante enfim uma diversidade de bebidas lá para você também trailer do Chico Bento e agora claro um choppinho gelado todo mundo merece né gente show de bola trailer do Chico Bento eu quero dizer para você que a floricultura a floricultura cantinho das flores no próximo domingo vai estar aberto até ao meio-dia para atender bem os pais é bom né Pedro Paulo bom é ótimo é ótimo então o cantinho das flores bem próximo ali no posto Souza isso mesmo na Sinaleira bem próximo vai até lá encomenda aí aquela cesta de café para os seus pais para o seu pai falar nisso amanhã vai estar aqui a Andréia também numa grande festa aqui às sete da noite junto com Cleiton e Kleber a Ana Paula a Agnes eu vou estar aqui nós vamos tomar um vinho aqui que a Andréia prometeu que vai trazer um vinho bom ah então tá um vinho bom aqui eu vou tomar o refrigerante mas vou acompanhar também vou olhar vou olhar tomar Pedro Paulo vou olhar é muito bom tomar um bom vinho então amanhã às sete da noite numa grande festa com diversos sorteios tem o sorteio de uma torta lá da Sabrina isso mesmo é da fábrica de sabores da Sabrina vai ter uma cesta de café depois se inscreve lá também Pedro Paulo se inscreve lá no Facebook lá diz que quer participar que nós vamos estar sorteando é uma cesta de café é da Floricultura Cantinho das Flores vai ter lanches chaveiros um kit do trailer do Chico Bento também vai ter sorteio para a entrada no 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 esporte Maitai é isso Maitai isso mesmo no final de semana aqui no ginásio de esporte vai ter sensacional muitos presentes muitos sorteios amanhã às sete da noite aqui na TV Bom né Pedro Paulo aquilo que eu não perguntei o nosso tempo está seguindo foi muito bom quer dizer que foi muito bom te receber aqui espero que venha mais vezes a próxima vez vamos trazer o Jair Quirino que hoje foi muito cobrado pelo povo ali né as pessoas cobraram porque queriam ver ele aqui hoje mas ele vai vir novamente quero dar os parabéns para vocês pela 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 gratuidade do tempo de vocês pela comunidade porque não é todas as pessoas que tem esse tempo e vocês estão arrumando esse tempo às vezes as pessoas podem dizer mas é só o industrial o industrial leva alegria para muita gente são ali as pessoas os jogadores que vão ali não só de Morro da Fumaça mas que vem de fora traz seus familiares para passar um dia de lazer para almoçar o industrial serve a comunidade com espaço para as festas e tudo mais então nós de Morro da Fumaça temos muito que agradecer ao industrial aqueles que já passaram quem acompanhou sabe do que estou falando e para esse pessoal que estão aqui o pessoal o Pedro Paulo o Maconha o Marcelo o Bic e toda a diretoria que está ali e toda a diretoria o Capilé é o presidente ainda? o Capilé é o presidente então todo esse pessoal Pedro Paulo parabéns mais uma vez tem mais um aqui só que não pode falar eu disse assim muito obrigado pelas palavras entendeu a gente também tem que agradecer também a Semurfu que no dia da Assembleia eu tenho que agradecer muito ao Rod Reco que me atacou na estrada grande abraço ao Rod que lhe perguntou pelo documento do time eu disse o Rod eu não sei tu vê dá um jeito no documento do time vê como é que está aí eu corri atrás aí disse por quê porque da Assembleia aí pode sair alguma coisa depois do céu daí eu corri no Bic eu corri no Bic o Bic correu no Capilé e estava meio enrolado o documento que ninguém sabia aí sei que não andamos gastando 1.300 reais botei medir e levei e deu certo que a Semurfu doou 10 mil pra nós e está vindo uma parcelinha por meio de 1 mil reais e esses mil reais a gente está sendo aproveitando muito bem entendeu então a gente quer agradecer a Semurfu trabalho social e esportivo que a Semurfu está fazendo sim sim ou agora também agora botemos mais uma papelama na Câmara de Vereador a documentação do time entendeu e na Prefeitura porque nós queremos uma academia eu se dispôs já fazer uma academia a Prefeitura botou uma academia no industrial que eu tomo conta de graça não quero pagar meu salário nenhum eu vou lá eu abro a academia o portão às 4 e fecho às 10 entendeu a gente tem um projeto a gente tem um projeto que é de fazer uma pista de caminhada ao redor do do estádio opa show de bola é e esse projeto eu tenho certeza que apoio da comunidade e do micro empresário e da Semurfu e da Prefeitura nós vamos conseguir o objetivo para melhor do bairro de Nascolini tudo para o bairro de Nascolini industrial é presente para o bairro de Nascolini então fim do ano ou antes do começo do ano eu quero ver se antes do começo do ano porque assim ó tu tem que ter uma coisa pensar positivo se eu boto uma coisa na cabeça enquanto eu não fazia eu não tiro eu tenho que fazer acontecer eu faço acontecer nós fizemos acontecer entendeu eu estou com a ideia de de fazer duas canchas de piambo de areia duas canchas de piambo para o pessoal mais velho que quisesse lá divertir assim num domingo ou num sábado ou num fim de semana lá jogar um piambo já está no projeto a gente vai fazer entendeu amanhã ou depois até daqui uns dois meses eu quero ver se faço iniciar a pista de passeio já está no já comecemos a a a fazer o o o trabalho a gente tinha um muro que estava lá no canto estava caindo a gente derrubou aquele muro e e fechou o campo fizemos um alombrado ali a hora que tu passar lá tu vê lá o alombrado está o campo vai ficar fechado a semana eu vou eu amanhã vou lá ver quanto é que sai o preço da tela então o campo vai vai ficar cercado depois de nós fazer a pista já fui na lá no na prefeitura levei o documento lá que é para pedir um aterro desses que sai aí e eles e eles ficam de porque nada pode fazer isso porque é tudo fora da lei então eles para mim tem que ser tudo na lei então ele disse não para nós aqui também é então eles ficaram de doar umas 20 caçambadas de ateu para nós que tem um valezinho para fazer a pista de passeio tem que ter uma terrinha ali então eles ficaram de doar um ateu que vai para um loteamento aí vai para lá entendeu umas 20 viagens então a gente vai preenar ali depois de ter a pista de passeio pronta a gente vai fazer outra cerca aonde era o muro que nós derrubamos a gente vai fazer outra cerca ali aí vai fazer uma cerca de alombrado entendeu com arame liso aí vai ficar o que a pista de passeio cercado e o campo cercado entendeu e a iluminação a a Sermofu vai nos doar a a pista de passeio a iluminação ah que coisa boa tá certo a Sermofu é uma empresa dos associados e a Assembleia decide essas coisas né e a Assembleia é uma Assembleia boa que quer ver o município os associados da Sermofu são a maioria dos associados querem ver a Sermofu pra frente distribuindo sua riqueza e ajudando justamente nesse tipo de ação que é esporte cultura ação social parabéns a Sermofu que custou encontrar aí o o chão o fundo do do poço ali mas agora depois das contas tudo em dia foi muito sofrimento muita luta agora a Sermofu tem tem feito principalmente já esse ano 2019 sensacional com apoio maciço da comunidade nesses projetos tão bacanas Pedro Paulo não vai faltar oportunidade pra gente voltar a conversar sim eu quero te agradecer pela vinda aqui pra quem quer fazer mais um agradecimento pode olhar pra aquela câmera ali e agradecer o teu pessoal primeiramente eu quero agradecer tudo né Beto pela 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 força aí pelo convite fiquei agradecido mesmo de coração e o que eu tenho que dizer pra comunidade pra esses pra esses patrocinadores que patrocina o industrial aí em nome industrial agradeço de coração muito obrigado que Deus ilumine vocês que vocês sempre toquem no coração ajudar o próximo porque tudo que você fizer você lá na frente você vai receber em dobro e agradecer a comunidade pelo apoio pela força entendeu que tem nos dado pra nós enfrentar essa barra eu tenho certeza vocês podem ter certeza o aposentado aqui o problema do coração não vai faltar esforço pra nossa comunidade que eu gosto tanto do bairro Norte Paulina é a minha comunidade entendeu eu moro aqui há 44 anos não é 2 anos tudo que eu puder fazer pela comunidade eu vou fazer Beto e tudo que eu fizer pelo esporte pelo industrial eu vou fazer que tiver o meu alcance não posso então aqui de coração obrigado a comunidade obrigado para os senadores e obrigado a tu Beto e até a próxima oportunidade e agradecer os ouvintes que estão ali isso agradecer de coração aqui vai um abraço desse guerreiro que estou aqui e aquele que quiser alugar uma sede aí liga pra mim que a gente vai conversar às vezes tem gente que vai lá Beto quer fazer um chá de bebê ou chá de panela pessoas fracas aí não tem o 100 aí eu digo dá 50 para ajudar na energia pronto a venda eu dou até de graça porque aquilo é minha comunidade não é meu entendeu aquilo é ali pra usar sim sim então é é maravilhoso nós estarmos trabalhando ali pra mim é muito satisfação trabalhando ali pra mim eu me sinto bem me sinto bem trabalhar com a comunidade não ganho nada não quero nada não ganho nada eu quero que a comunidade cresça entendeu só que nós queremos entendeu a comunidade cresça o bairro cresce e unido entendeu ajude nós vocês ajudam nós que nós vamos ajudar vocês um dia pode ter certeza e obrigado muito bem acabamos de conversar com o Pedro Paulo que é zelador do campo industrial mas ele tem todas as funções ali cuida de tudo aqui na brincadeira gratuitamente isso que deixa a gente muito feliz muito alegre saber que tem pessoas que fazem esse trabalho voluntário coisas que muita gente não tem a disposição pra fazer tem mais alguém pra gente só cumprimentar pra ir embora Flávio Fábio Ferreira Marzo Automóveis Giovanni de Souza Camargo Rose Sorato Ademir Silva Solimar Fernando Gabriel Linho músico Gabriel Linho Maurício Bortolom Júlio Vieira Solimar Fernando grande abraço Solimar Solimar também é uma pessoa sempre muito envolvida com a comunidade obrigado aí parabéns pro Pedro Paulo que fazendo um excelente trabalho junto com a equipe ali e João Carlos Jesus a todos vocês muito obrigado foi uma alegria recebê-los como é que é? a Solimar falando tem eu a Solimar falando tem eu ah claro tem tem pode fique à vontade é assim Beto a minha escolinha tem o projeto da minha escolinha que eu não posso deixar pra trás ela vai a partir da semana que vem eu vou na escola entendeu vou à tarde vou na parte da manhã é que a minha escolinha vai começar no começo do mês eu tenho uma escolinha aí escolinha de futebol eu tenho eu tenho do oito ao dez e tenho do dez aos onze aos treze e quero fazer uma do cinco ao oito que eles estão pedindo pra mim fazer as crianças entendeu então a minha escolinha quem quem tiver ouvindo aí ó ela vai começar a partir do mês que vem ela começa a partir de segunda-feira a minha escola e como é que faz a inscrição ela pode fazer a inscrição comigo entendeu é tudo de graça é tudo de graça entendeu tudo de graça a gente procura procurar a gente o ano passado esse ano foi esse ano eu dei mais de trinta trinta par de chuteiras pras crianças que não que não tinham condições opa que coisa boa não eu dei né a comunidade ajudou a comunidade ajudando né tudo sendo intermediário né nós temos hoje eu tenho uniforme tudo certinho eu tenho uniforme de treino eu tenho uniforme de jogos entendeu e tem bola entendeu tem hoje a estrutura do campo tá eu tô preparando entendeu vai ser tudo fechado a estrutura do campo ali as porteiras ali vai ser vai ser tudo com porteira só vai entrar pra dentro do campo jogador e comissão técnica juiz de bandeira e deu não entra mais ninguém vai ser fechado então a estrutura do indústria hoje nós estamos preparando para recolher essas crianças de coração que coisa boa e nós vamos estar sempre então agora a TV Aysul sempre acompanhando esse trabalho e trazendo todas as novidades aqui gente nós podíamos ficar aqui falando até meia noite mas infelizmente o nosso tempo já encerrou muito obrigado a todos quero dizer pra você que esse que essa entrevista vai estar aqui no Facebook onde você está assistindo ou então no site no TV Aysul Comunitária ou ali no Beto Madeira ou no MF Sul Comunitária ou no Grupo Imperume ou então no site www.tvarsul.com.br ou então no nosso Youtube TV Aysul em todos esses canais você pode assistir essa entrevista depois novamente pra você que pegou na metade do caminho tá bom? um grande abraço não se esqueça amanhã ao vivo conosco às 7 da noite com muitos prêmios pra você vai ali no nosso canal trazer no Facebook e se inscreva ali dizendo eu quero participar dos brindes ali dos prêmios que nós vamos presentear você amanhã com um som musical raiz aqui de Clayton e Kleber tá certo? então tá certo muito obrigado a todos até a próxima oportunidade e aí e aí